Amigos do Grupo Guarani de Comunicação, como vocês observam, nós estamos aqui na sede da Liga Desportiva Pacajuense. Ontem, quinta-feira, à noite, nós tivemos mais uma rodada pelo Campeonato Pacajuense 2019. Aqui ao meu lado, o presidente da Lidespo, Pedro Anderson Mandinho, que relata pra gente. Tivemos surpresa aí, disse que foi uma rodada movimentada, mas também cheia de surpresa. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos. Chico Neto, realmente, dois grandes jogos aconteceram no estádio João Ronaldo. Podemos se dizer surpresas e, ao mesmo tempo, não. Surpresa pelo placar elástico, mas pela vitória não. São dois times bons, quem ganhasse era merecedor. Então, o Dallas acabou perdendo por 4x1 pra equipe do Lagoa Seca, do Novo Lagoa Seca. E a equipe do Banguê acabou perdendo por 2x1 pra equipe do Novo Palmeira. Ambas as equipes muito bem formadas, com missão técnica muito bem organizada. Então, sempre eu venho dizendo, quem chegar na final, quem for vencedor de uma partida nesse Campeonato Pacajuense, tá de resultado normal, porque todos os times são bons. Podemos até afirmar, né, inclusive até eu conversando com o meu filho, o Samuel, que é goleiro também do Verona, e ele ressaltou um detalhe interessante que eu concordo, né, toda partida nesse Campeonato é uma surpresa. Seja ela agradável ou desagradável, mas por quê? Porque é um Campeonato aberto. Você pode trazer um time, né, se não der no Coro, no Linguajá Popular, no outro jogo já podem vir novos jogadores. É verdade, Fernando. Você pode trazer hoje 15 jogadores, disputar uma partida, 16, e na outra partida trazer outro time totalmente diferente. Então, é isso aí que o nosso povo gosta de ver, jogadores renomados, jogadores que ainda estão atuando nos nossos campeonatos estaduais, municipais e brasileiros aí no mundo afora. E isso aí traz a oportunidade de vê-los aqui no Estádio João Ronaldo. Como o seu filho mesmo frisou, aqui todo momento você pode ver um jogador que você não esperava ver. Então, é isso aí que vem trazendo o bom do nosso futebol. Você espera uma vitória do Dallas, o Novo Lagoa Seca fez por merecer. Você espera uma vitória do Bangui, o Novo Palmeira fez por merecer. Então, assim, sucessivamente, o campeonato da gente vai crescendo e evoluindo cada dia mais. A gente até observa também que a questão do número de jogadores que são, inclusive, até é bom que se ressalve. Toda essa fórmula de disputa não é, digamos, prego, batida e ponta virada por parte da liga, não. São as próprias equipes que determinam, né? É verdade, Chico Neto. Bom frisar que o campeonato pacajuense, a gente só organiza o que eles decidem. A respeito do carro-som até a decisão de atletas, fórmula de chaveamento. Então, é decidido por equipe em assembleia antes do início do campeonato. Como você já acompanha, você sabe como é que funciona. Então, deixar bem claro que quem organiza é a liderança, mas quem decide do carro-som, do porteiro, até os jogadores serem abertos, fechados ou limitados, são as equipes. É bom que se frise, assim, aquele velho ditado, só para que você possa ilustrar o que nós estamos mencionando. Digamos que as equipes dão um carro, né, para a liga dirigir, né? Quem dirige é a liga, mas quem dá o veículo para a liga dirigir é justamente as equipes. É verdade, é isso aí, como você falou, a gente está aqui só para pilotar a nave e eles que dizem para onde a gente vai. Para o próximo sábado, o que teremos? Logo amanhã, né? Para amanhã nós teremos outra rodada aí, né? São quatro chaves, né? Quatro chaves, onde dois classificam de cada chave. É verdade, são quatro chaves, dois classificam de cada chave e os dois piores do campeonato, que menos pontuarem, são rebaixados para a segunda divisão em 2020. Nós vamos ter na preliminar amanhã, Paulo e Sé e São Caetano, e em seguida na principal, Real Madrid e Ajax. São também quatro grandes equipes, Ajax atual campeã, Paulo e Sé que vem numa crescência, o Real Madrid está muito bom também, o São Caetano, o time da Mangabeira que está representando a Mangabeira em si na primeira divisão, é o São Caetano, também está muito bem formado, então quem puder vir prestigiar vai ver um espetáculo de futebol. É aí gente, as informações da nossa melhor mercadoria, é o campeonato Pacajuense de futebol, e com certeza movimentando as noites de quinta-feira, sempre começando às 18h30 e também aos sábados, né Andinho? Acho que é convocar o torcedor para vir torcer para a sua equipe. Com certeza, Chuleto. Convocar todos, passar para todos os torcedores, torcedores que estão nos assistindo aí, que podem vir para o estádio, segurança redobada, o público que vem em si, vem para assistir, não tem baderna, não tem nada, segurança antes, durante e depois dos jogos, então todos convidados que se comparecem aqui amanhã no estádio Ronaldo. Então está aí, inclusive até tem equipes aí, renomadas no futebol Pacajuense, que se não tomar cuidado, terá uma grata surpresa negativa, né? Porque se não marcar ponto, a segunda divisão é bem aí, né? É verdade. Então é por isso que hoje, como você acabou de frisar aí, tem equipes grandes que podem chegar a uma segunda divisão. Isso quem vai dizer é o tempo e a partida seguinte. Mas por aí você tira o nível que está o futebol Pacajuense, o nível que está a Série A desse ano, que um time, sempre quem cai era o time mais de baixa expressão. E hoje um time grande, tem dois ou três times grandes que a gente pode usar no linguajar, que pode estar esperscoçado, se não ganhar a próxima partida. É verdade que depois do jogo de ônibus, tem diretor aí que não saiu de casa ainda? Como é que é? Tem, tem. Tem um amigo da gente aí que nos boatos aqui que ele não conseguiu sair ainda. Nem dormiu, dormiu. Nem dormiu, já pediu da emissão ontem à noite ainda, mas isso é o combustível do nosso futebol, é isso aí. Faz parte. Faz parte. Valeu, Lívia. Valeu, obrigado. E a participação do presidente da Liga Desportiva Pacajuense, Pedro Anderson, o nosso Andinho, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, relatando, fazendo esse balanço de mais uma rodada de quinta-feira e a próxima rodada que será sábado, amanhã, pelo Campeonato Pacajuense de Futebol 2019. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.